Uma ossada humana foi encontrada no córrego de São Silvestre, que fica próximo ao município de Entrefolhas, no Vale do Rio Doce. O tenente da PM, Danilo Silva, fala sobre essa ocorrência. A cimentalha foi acionada por volta de meio-dia, meio-dia 30, por um morador local do córrego de São Silvestre, que é zona rural de Caratinga. Esse cidadão informando que estava procurando um gato na pastagem dele, na propriedade dele, no momento em que próximo à mata ele localizou lá uma ossada humana. Diante disso ele acionou a polícia militar, nós deslocamos o local, chegando lá constataram a veracidade dos fatos. Havia um crânio humano e partes de ossadas humanas. Havia também no local uma bermuda, tudo indica que é uma bermuda masculina. E diante disso o local foi preservado, a polícia militar acionou a perícia técnica da polícia civil, esteve no local, realizou os trabalhos de praxe. E essa ossada foi recolhida pelo IML, pela funerária, e a polícia civil vai dar andamento às investigações.